E aí Então você nunca podecher quando tornar o melhor, mas não pode ser feito em uma política. A maioria das reis, a maioria das reis, a gente哪 com os direitos. Hoje com a história dele não há, a empresa não deixa o que 생각á-se. Por isso aqui? A empresa não está começando. Agora, a gente está51, A gente tem sido com você que vailadá, a gente tem sido suave de한데. Isso é tudo que você está assustado. Fica de perda, a gente tem sido suave de para estar aqui, e ela achou que a gente não tem uma assustado, isso é um dinósino que você gostamos de dizer. A gente tem que gostar de dizer. A gente tem que gostar de ver. A gente tem que gostar de você, e então não tem que gostar de ver. A gente tem que gostar de ver. O que é isso? Olá, muito bom. e fizesse dele nos consegue, e assim vamos continuar. Se não Uni, His ele não vai ficar emprindos, não vamos funcionar, uma Roma-sumos que lhe vale para nós. Eu deixei um óleo de algum rumo que eu venho. Complete congelado aqui... Eu deixei muito rápido no meu canal. Eu deixei muita coisa e eu deixei muito nas pessoas aqui. Então, eu espero que eu venho me agora. Eu quero que todos nos vingos gostem de vocês. É muito bom mesmo. Eu gostei que você gostei, eu gostei, Eu não vou esquecer, você gostei. Aqui eu gostei! Eu gostei? Eu gostei muito. 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 Agora você vem, você fugiu e vem a uma outra pessoa Tudo certo é muito bom e sai. Ele só quer aqui do outro lado Mas ele só quer dizer que alguma coisa é ruim Mas o guarda é como o que você quer dizer A que eu sou esse Conceito é Kringam É que você quer dizer A gente não vai se rir de Somente em coré Se ele não é por nós que estão de baratas por aqui Você ainda é paz e até a sua coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.